E um jovem de 18 anos, bicampeão mundial de surf adaptado, foi homenageado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores do Rio. Davizinho Radical, como é conhecido, nasceu com uma limitação física, mas isso nunca impediu o Carioca de Madureira a vencer os desafios. Ele é conhecido como Davizinho Radical. O jovem Davi Teixeira tem 18 anos. É a imagem da superação. Desde os 9 anos vem conquistando espaço no mundo do surf adaptado. Hoje ele recebeu uma moção de louvor e aplausos, uma iniciativa da vereadora Verônica Costa. Ele foi convidado a visitar o plenário do Palácio Pedro Ernesto. Ele está muito, muito feliz com isso, por esse reconhecimento que é tão maravilhoso. A gente precisa dar voz e incentivar o esporte. A família é uma mulher, que é a mãe dele, que abriu mão do trabalho para cuidar desse atleta que a gente tanto tem orgulho e para chamar a atenção das autoridades. Eles precisam de patrocinadores, porque um atleta mundial sem patrocínio é mais do que um guerreiro. Está sendo uma experiência única, fenomenal. Com certeza eu vou estar contando para os meus filhos, para os meus netos e para as futuras gerações que vierem. Davizinho Radical é bicampeão mundial de surf adaptado, campeão brasileiro de natação na mesma modalidade e também campeão de golfe. Ele nasceu com a síndrome da banda amniótica, uma doença congênita rara que causa má formação nos braços e pernas. Junto com a carreira de atleta, Davizinho Radical é palestrante. O tema, motivação pessoal.